Hoje é dia do motorista, em comemoração a data, estão sendo realizadas programações especiais para os motoristas e os familiares em Telflatone durante toda a semana. A reportagem aí balança. Dia 25 de julho é o dia do motorista e o SESCENAT está fazendo uma programação não só de um dia, mas de uma semana inteira. Eu vou conversar com o coordenador da unidade, o Ricardo Bartoli. Ricardo, o que vocês programaram? Começa com essa atividade aqui na unidade? Exato. A missão do SESCENAT é a de transformar vidas. E nós, esse ano, vamos fazer a comemoração do dia do motorista através da mobilização nacional. Começa hoje com a Ação Portas Abertas, onde nós estamos recebendo aqui toda a comunidade, oferecendo avaliação odontológica gratuita, nutricional também. A prefeitura, em parceria conosco, está fazendo testagens rápidas de doenças como HIV, sífilis e hepatites. Também medição de glicemia e pressão arterial. Então, a interação, além do motorista, é com a comunidade. Exatamente. É muito bem-vindo hoje o trabalhador do transporte, a sua família e toda a comunidade. Mas, a partir de segunda-feira, é focado na categoria do profissional do volante. Exatamente. A campanha de mobilização nacional vai durante toda a semana. Segunda, terça e quarta, nós estaremos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, em Blitz, nos postos. E, finalizando a semana, no dia 30, estaremos na Praça Tiradentes, também, de oito ao meio-dia, com atendimento à população e nossa tradicional distribuição de brindes. A saúde do motorista é importante até quando? Eu acho que o trabalho de conscientização, de cuidado com a saúde é uma constante. Nós temos aqui no SESENAT várias atividades para proporcionar esse bem-estar. Desde a atividade física, com a nossa área de esportes, e o cuidado em especial. Temos fisioterapeutas e também a questão da parte psicológica, a nossa psicóloga, e nutricional também. Bartolio, a principal preocupação hoje é o tempo que o motorista fica ao volante, ele não respeitar as oito ou onze horas máximas de cargo horário de atividade? Exatamente, essa é uma preocupação, né? Hoje nós estamos num mundo muito corrido, onde as metas são bem apertadas, né? Mas o ideal é que ele sinta a presença do corpo dele e respeite os momentos de pausa para descanso. Não usar drogas. E não usar drogas, né? O SESENAT está presente em todo o país, em mais de 150 localidades. Então, onde ele estiver, ele pode parar e ter o apoio do SESENAT. Tá bom? Agradecer ao coordenador. Bom, Nicomédius, então, está aí a comemoração, o início das comemorações do dia do motorista profissional, ou seja, motorista profissional, é aquele caminhoneiro. Então, tem todos os profissionais da saúde aqui começando. Ah, lembrando aqui, Nicomédius, não pode esquecer do combate à dengue, viu? Motorista, importante prevenir, combater a dengue, não transportar o mosquito da dengue. Isso é muito importante para isso. O pessoal está lembrando, a ferição da pressão arterial, que dá tanto motivo para que as pessoas possam verificar a saúde. Deixa eu conversar aqui. O senhor está aproveitando para verificar a saúde? Sim. Por que da sua preocupação? Tem que se cuidar, né? A senhora é muito nova. Mas é desde cedo. Começa de cedo? É, começa cedo. Nossa, aí o pessoal aproveitando, que aproveitam esse momento para verificar a pressão arterial, verificar a glicemia, verificar a questão da saúde bucal. Isso é tudo importante nesse momento, nessa semana dedicada ao motorista. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Está aí, belíssima iniciativa, né, Fantônio? Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Obrigado.